No quadro Viver Bem de hoje, vamos falar sobre as sequelas pós-Covid-19, sintomas persistentes que preocupam aqueles que contraíram a doença e também profissionais de saúde que estão recebendo um número cada vez maior de pacientes com queixas recorrentes após terem positivado para o coronavírus. Sobre esse assunto, o entrevistado de hoje é o médico pneumologista Fabrício Zandoná. Doutor, boa noite, muito obrigada pela presença. Boa noite, eu que agradeço. Doutor, nós estamos vivendo um momento de flexibilizações, mas também um aumento no número de casos de Covid-19 e de influenza, casos de gripe, né? Para esse momento, doutor, qual que é a orientação para a população? Bom, a gente pode perceber o aumento de casos de gripe, de resfriado. A diferença é que o resfriado não tem febre. A gripe, ela já tem a febre. Então, no começo do inverno, geralmente a gente se depara com bastante aumento desses casos. E não é só o vírus influenza que causa quadro gripal. Existe pelo menos mais seis vírus que causam gripe, resfriado, que estão aqui na região. Dentre eles, adenovírus, vírus sicial respiratório, metapneumovírus, rinovírus e agora o aumento do Covid novamente. Pois é. É importante, doutor, que a pessoa que contraiu a Covid-19 procure atendimento especializado, um profissional de saúde, né? Para a identificação da doença e também naquele período em que o vírus está ativo. Mas é necessário após, né? Após a Covid-19, é necessário fazer um check-up, realizar exames? Essa cepa atual, Caroline, ela está mais branda. A gente vê menos aqueles casos mais agressivos de Covid como nos anos anteriores. Um pouco por causa da cepa, que está mais branda, e também por causa da imunidade híbrida. Tanto porque a boa parte da população já passou por Covid e por causa das vacinas. Então, a população está mais resistente ao vírus do Covid. E nos casos mais leves, quando o caso é mais brando, não precisa, se a pessoa não ficou com nenhum sintoma depois, ela não precisa fazer um check-up. Não tem problema. Agora, nos casos um pouco mais sintomáticos, um pouco mais agressivos, é recomendado, sim, fazer uma avaliação médica. Quanto tempo depois de pegar o Covid? Logo, na sequência, quando está com Covid, já precisa ter um acompanhamento médico. E depois, o médico, geralmente, solicita um acompanhamento, alguns exames complementares. Que são necessários. Que são necessários. A não ser que seja um caso muito leve, que a pessoa não fique com nenhum sintoma depois, esse check-up, essa avaliação, ela não é necessária. Daí não se torna necessária. Doutor, e nesse momento, quais são as sequelas mais comuns após a Covid-19? Quando que a pessoa precisa acender aquele sinal de alerta e se preocupar? A gente ouve muita coisa, mas no consultório, o que o doutor percebe? Bom, esses sintomas que persistem depois do Covid, que caracterizam a síndrome pós-Covid ou Covid longa, o principal sintoma é fadiga, é cansaço. E essa fadiga, esse cansaço, pode demorar mais de anos. Eu tenho pacientes que mais de um ano e meio ainda estão com cansaço, estão com fadiga. Isso é bem descrito. Outros sintomas são tosse persistente, tosse pós-Covid, pós-infecciosa. Perda de memória, às vezes ansiedade, mexe com psicológica, às vezes uma depressão pós-Covid, é bastante visto, queda de cabelo, às vezes o olfato, o gosto demoram muito para voltar, meses, até mais de ano a gente tem observado. Problemas cardíacos. Então, o Covid, ele precisa de um acompanhamento, principalmente se o Covid for um Covid um pouco mais acentuado. E se a pessoa tem algum sintoma, cansaço, que é o principal, tosse, chiado no peito. Já é importante procurar um profissional. É importante procurar um profissional. Sintomas respiratórios, cansaço, procurar o pneumologista ou o cardiologista. Doutor, então nesse momento que nós estamos vivendo, como eu disse ali no início, flexibilizações, mas ainda estamos com muitos casos da doença. Qual que é a recomendação para quem nos assiste, né? O que o doutor poderia dizer nesse momento em que já foi liberado, digamos, a aglomeração de pessoas, a reunião, as máscaras foram liberadas na maioria dos locais, mas o vírus ainda está circulante. É necessário ter cuidados, doutor? Sim, porque tem, adentre o Covid, tem vários outros vírus respiratórios e eles se confundem. Os sintomas, eles se confundem. O Covid, ele pode ser muito leve, pode ser só uma dorzinha de garganta, é um sintoma muito leve. Então, muitas vezes ele passa despercebido. Então, o Covid, ele acaba estando entre a população, assim como outros vírus respiratórios. A recomendação é que se a pessoa está com sintomas, seja com dor de garganta, coriza, congestão nasal, alguma dor no corpo, ela não vá ao trabalho ou não vá à escola. É bom ela ficar mais isolada enquanto ela está sintomática. Realizar o exame também para ter certeza se se trata? Procurar um profissional de saúde e aí, se for o caso, solicitar o exame. Tá certo. O uso de máscara nesses casos com as pessoas com sintomas é preciso? Mesmo que não seja Covid, fez o exame e não é Covid, ela precisa ir ao trabalho, à escola e de máscara. E a vacina, é importante que as pessoas continuem com o esquema vacinal? Sim, é muito importante a vacina completa, o esquema completo do Covid e agora da influência. Tá certo. Então, sobre sintomas e sequelas pós-Covid-19, o entrevistado de hoje foi o médico pneumologista Fabrício Zandoná. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela presença e pelos esclarecimentos. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado.